GRANA NO LIXO Splinter! É igual o que o tio pica-pau tinha quando era criança! O rodofim, o pica-pau já está pronto? Está prontinho! Lá vou eu! Distribuição Universal Rola da picada! Versão das liga, é da periferia. Lá vai o banho, pica-pau! Ei, minha bista de skate, como é que vocês conseguiram? Ai! Quê? Ai! Ai! Uou! Ih, skatistas e treinadores estão ganhando uma fortuna nos circuitos profissionais. Contrato com as TVs, patrocínio de equipamentos e prêmios enormes. Uou! Uou! Crianças, com o talento de vocês e a minha orientação, essas melezas aqui vão tornar a gente ricos e famosos. Legal, tio pica-pau! É, um parque de skate de verdade. Eu chamei o molheiro desse artigo. Ele vem dar uma olhada em vocês. Se vocês impressionarem o molho, talvez a gente consiga um contrato profissional de skate. Ouviu isso, Louie? Esses caras querem ser profissionais. Eu pratico neste parque há seis meses. E se alguém tem que ganhar um contrato profissional aqui, este alguém sou eu. Louie, temos trabalho a fazer. Muito bem, uma coisa de cada vez. Se querem impressionar um molheiro profissional, tem que parecer profissionais. A imagem é a coisa mais importante. Ah, eu acho que não. E agora um truquezinho para parecer que estão andando a 100 km por hora parados. Ele sabe tudo sobre o truque do cachorro quente. É o chute que nos tarda? É o Billy e o Louie. Eles não sabem nada de skate. Não, eles vão precisar de muito mais do que truques baratos para fazerem a gente desistir. O Olieiro vai querer ver manobras profissionais como o Fred Espanto, o Zapata Zig Zag e também o Galo Rebelde. Podemos fazer tudo isso. Vamos, Louie. Ajudá-los a fazer algumas manobras que nunca esquecerão. Tão de bola! O Fred Espanto! Você quer que ser mármore derretido, né? Ajudão! Uhul! Zapata Zig Zag! Não! É despedida do pica-pau! A mão pra legal, nosso pé! O Galo Rebelde! Uhul! Tocorocó! Tocorocó é uma arma! Ai, por favor! Ai! Uou! Ei, vocês são da turma Vigapau, ó? É, somos, é. Acho que sim, né? Ah, vão treinar em pista de criança. Ai! Ei, peraí, ó! Essas crianças aqui são as crianças que você veio ver. É, mas fui eu que projetei essa pista. Eu é que mereço esse contrato profissional que está em aberto, sim. Você não passa de um grande trapaceiro! E não joga limpo! Pelo visto, só o senhor pode resolver agora essa parada, não é não? É claro. Adoramos a raça dos pequenos caras de pau. Mas veja... Eles destruíram e sujaram a pista inteirinho, inteirinho, ó! Nada de torneio hoje. Como é que é? Valeu, Tipe Capau! Magueiro, tio! E como vamos vencê-los se nunca treinamos nessa pista? A culpa é toda sua! Agora! É isso aí, crianças! Essa é a última coisa que eu... Sai da minha frente, loi! Calma, filho, eu vou proteger você! Vem cá, ó! Ai, calma! Vai, Nothen! Mais, Líder! Chore no colhado pro Pica-Pau! Uhul! 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 É! Pois é, não é muito fácil, não é não? Eu vou cair! Vire, me ajuda! Jogô, que você me tomou, ai! É, na cabeça, sua punca molhada! Tire suas carras sujas de cima de mim! A culpa é toda sua, loi! Me bota no chão! Eu seria um profissional se não fosse... É, se não fosse... Se não fosse por você! Eu seria... Uhul! Volte logo aqui! Manobra totalmente radical! Rapazes, quero vocês no circuito! É isso aí! Vamos ser profissionais! Vá descansar, treinador! Treinaremos 10 horas por dia, começando bem cedo amanhã! 10 horas por dia, tio? Isso é trabalho demais! Não cheira!